Fala, Felhos! Together! Olha, esse vídeo vai ser muito simples em edição. Aliás, não vai ter edição nenhuma. Eu quero falar sobre o acidente que aconteceu esse domingo, sobre Interlagos, essas tragédias que estão acontecendo. Não sei se é a melhor palavra que eu usei, mas eu quis me posicionar uma vez que eu estou no meio, tanto da moto velocidade, quanto participo da competição. Vocês me perguntaram também. Então, eu fiz um resumo da etapa, da minha etapa. Eu não quis postar, porque eu não me sentia à vontade. Eu quero que vocês aproveitem o vídeo, porque o vídeo eu achei que ficou legal. E eu não queria misturar as resultações, então eu quis fazer esse vídeo específico. E eu quero começar, que eu já comecei, desejando meus sentimentos aos familiares do Danilo Berto, perdendo uma pessoa, assim como eu perdi um amigo incrível. Um cara do bem, nota mil. Um dos poucos dentro da moto velocidade que valia a pena ter amizade. Vale a pena. Porque dizem que a pessoa só morre quando a gente não fala mais dela. E ele vai ser muito lembrado. Então, ele nunca vai estar morto pra gente. É foda, porque a coisa aconteceu no warm-up, eu não tava. Bom, então, deixa eu tentar melhorar aqui, construir melhor essa história. Então, meus sentimentos aos familiares aí do Danilo. Danilo que eu conheci em 2014, a primeira vez, em Interlagos. Ele tava com o macacão ainda, a réplica do Avisioso, um speed vermelho. Ele chegou pra mim, falou assim, Olha, você não me conhece, mas eu te conheço. Let's together, Chico. Aí eu falei, ô, together, Chico. É nóis. E ele, pô, assisti muito seus onboards aí. Espero que eles me ajudem aqui. Falei, pô, eu também, né? Porque eu fiz pra ajudar, tal. Falei, qualquer coisa me chama, tamo aí. E depois a gente se encontrou com os tracks aí também. E, pô, ele foi evoluindo muito. E se tornou um piloto muito rápido. Um piloto excepcional. E, infelizmente, domingo ele se acidentou. Teve múltiplas faturas aí. Pelo que quem tava lá e viu, a moto bateu nele também num ponto. E isso também eu quero chegar e conversar com vocês. Que é parecido com um acidente que teve em 2017 no sol. E ele não resistiu. Eu cheguei lá meio dia. Então, pô, só pra vocês entenderem como é que eu fiz e como é que eu fiquei sabendo e tal, né? Bom, primeiro que eu nunca vou domingo cedo. Eu sempre chego uma, duas horas no máximo antes da corrida. Se mudarem um dia a programação e anteciparam, atrasarem, eu tô fodido. Mas eu gosto de ficar em casa. Pensar no que eu vou fazer. Dar um abraço na minha véia. Bolar estratégias. E eu gosto de ficar sozinho. Né? Porque é o momento que a gente se conhece mais. E assim, eu cheguei lá meio dia. Aí eu tava em dúvida da temperatura. Porque tava um vento gelado, mas também tava quente. E no sábado também tinha sol, mas era muito gelado. E eu tenho o complemento de radiador. Me desculpa aqui. Eu tenho o complemento de radiador. Então eu tenho que trabalhar sempre a silver tape nele. Quando tá muito frio. Quando tá no calor, é animal. Mas quando tá no frio, eu tenho que trabalhar pra deixar a temperatura em ordem. E eu trabalhei com duas fitas. E eu tava na dúvida quantas fitas colocaram no domingo. Aí eu fui falar com o Pascoalinho. E ele não tava no box. Aí o brother chegou pra mim e falou assim. Pô, você não ficou sabendo? Rafa foi acompanhar o Danilo Berto no hospital. Eu falei. Pô, Danilo Berto no hospital. O que que aconteceu? É, ele sofreu um acidente no Amap. Aí de manhã parece que foi bem feio. Aí falou. Voou a altura tal, não sei o que. Não sei o que lá. Falei. Pô, tá aqui pariu de novo, meu. Ele é. Falei. Mas e aí? A gente não sabe. Aí depois uma notícia que tava tudo estabilizado. Tava tudo em ordem. Tava bem. E aí a gente ficou mais calmo e tal. E, bom, eu corri. E a corrida vocês vão ver no meu resumo. Não é esse o vídeo. E quando a gente terminou a corrida. Teve a categoria Light. E aí nesse meio tempo a gente soube que o Danilo veio a falecer. Não resistiu. E é foda. Foda. Porque, puxa. Sabe? Eu tava passando. Eu tava almoçando com ele. Eu fiquei feliz que ele foi no evento deste motocicleto. Falei. Pô, vem pra cá sempre. Eu quero te ver mais vezes aqui. E a gente almoçava e conversava sobre esse nosso amor pela moto. Essa paixão. As coisas que a gente faz pra estar aqui. Né? Vai contra tudo e todos. Às vezes. Principalmente ele. Porque a família não queria mais que ele corresse. Eles falavam que não sabiam mais. Não sabiam se o Danilo ia voltar. Cada vez que ele saia pra uma etapa. E essa ele não voltou, né? Então, ele falou pra mim no almoço da etapa passada. Ele falou, pô, minha família falou que tem medo porque não sabe. Eu falei, puta, Danilo, mas você não ama isso aqui, pô. Eu amo isso aqui. Eu me dedico. Isso me faz motivar pra fazer exercício. Falei, pô, eu também. Eu só faço exercício hoje porque eu quero andar de moto. Porque eu quero estar mais leve. Porque eu quero acompanhar a garotada, né? E a moto que a gente quebra a gente e faz a gente voltar a andar. Porque a gente quer se recuperar pra andar de novo. E puta que pariu, né? Ele teve muitos avisos, né? Enfim. É complicado. É complicado. E a pancada dele, da forma que foi também. Quando a moto bateu nele. É isso, senhores. Eu vou falar uma coisa pra vocês de verdade, tá? Nem lá fora. Nem o autódromo mais seguro do mundo. Quando você cai e a moto bate em você, a chance de ser fatal é gigantesca. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer circuito, até com brita. Então, se amanhã reformar o interlagos inteiro e fizer um circuito vinho, o pessoal da FIM, da Dorna, tal, fala assim, ah, tá ótimo, tá apto a ter corrida de moto. E o cara cair e a moto bater nele, ele for pra FIM, se a moto der nele, vai ser fatal o acidente, tá? Infelizmente, o nosso corpo, apesar do macacão, do capacete, o cara não resiste. E os dois acidentes que aconteceu esse ano, tanto do linguiça quanto do Danilo, foi com a moto porrando nos pilotos, né? Igual que aconteceu no sol em 2017 também, a moto porrando no piloto. E é foda. Eu não me lembro agora, se o salão também acho que foi assim, eu não me recordo agora também. Então, assim, senhores, é muito foda. É muito foda. É muito foda. Eu não gosto de fazer treino de manhã, né? Porque minha corrida sempre foi meio-dia, uma da tarde ou duas. Então, eu não gosto de fazer o treino da manhã porque a pista tá mais gelada, não tá com a aderência do que precisa. Eu não vou achar nada indo de manhã lá. A não ser que eu tivesse dobrado a moto no sábado e faria, aí sim, faria sentido fazer o warm-up. A única vez que eu fiz o warm-up foi em Goiânia, eu quase me matei. E isso foi em 2015, antes de ir pro Moto 1000GP, ainda no Superbike. Então, assim, de lá pra cá eu falei, pô, nunca mais faço o warm-up, não precisa, porque eu quero ir virar tempo no warm-up. Não tem que ir virar tempo no warm-up. Você tem que testar a moto pra estar tudo ok, se não teve sabotagem, enfim. Então, não faz sentido pra mim andar de manhã, não faz. Eu não vou em nenhum treino das oito da manhã. Se tiver treino, a partir das dez eu vou. Antes disso, eu não vou. Não perco nada, não vou achar nada. Um dia amanhã, se a corrida for pras dez da manhã, talvez eu treine dez da manhã. Se for pras nove, eu treino nas nove, porque daí faz sentido. Eu vou correr às nove, então eu preciso andar às nove, porque vai ser melhor. Mas caso contrário, sou há quatro anos aí nessa, nunca tive uma corrida nove horas da manhã. Então, de boa. Eu tive cinco da tarde, tive quatro da tarde, tive duas, três, meio-dia, onze, mas nove da manhã eu nunca tive. Então, eu não treino esse horário. Isso é uma opção minha, tá? E que me resguardou, porque no warm-up eu também já me ferrei forte. Treino de manhã, a aderência horrível. Então, meus sentimentos aí pra família do Danilo Berto. Danilão, que merda, velho. Que merda. Mas você vai sempre ser lembrado aqui, que você era um cara nota mil. É isso que eu posso falar pra você. E a respeito dessas mortes, o que eu acho, e tudo isso aí, eu acho que é o seguinte, senhores. Eu assisti a live do Leandro Melo. Aliás, Leandro, parabéns. Foi muito assertivo, sabe as palavras. Assisti a entrevista com o Alexandre Baus também, outro cara. Esse é ídolo, fenomenal. O cara faz 48 anos aí, tudo quebrado. Olha o que o cara fez na última etapa. Vai lá no vídeo da corrida e assiste a entrevista dele. Você vai entender um pouco do espírito de piloto de moto. E eu acho que as pessoas que estão dentro do esporte, elas têm que lutar em prol da moto velocidade. E não um pra promover o evento do outro, pra promover o que acha, o que não acha. Ou porque você tem algum problema interno com alguém. Então, no final, a gente vai estar sempre se vendo, vai estar sempre se reencontrando. Então, não tem por que ter essas tretinhas, sabe? E assim, esse eu tô falando do público interno da moto. Os que não correm, nunca correram, né? Os que não sabem falar não nem pro filho, querem falar não pra moto velocidade no Brasil. Porra, desculpa. Não, o cara que é frustrado em casa, que a mulher manda nele, o cara não pode fazer nada. Esse quer dar opinião que tem que fechar tudo. Tem que acabar, tem que... Não, esse cara não tem que nem falar nada. Então, as pessoas que não participam, nunca correram na vida, não sabem nem o que que é. Só assistiram da arquibancada, elas não têm que se posicionar com nada. Porque elas não têm real noção. É igual quando fez a reforma Interlagos. Pô, colocaram a chicane. Chamaram quem pra avaliar? Os pilotos de carro. E os caras da moto? Não avalia? Quem vai passar lá é a moto e vai avaliar o carro. Por quê? Porque Interlagos foi feito pra carro, feito pra Fórmula 1. Aliás, a pista foi desenhada até na contramão. Em favor do ícone, né? O Senna. E esse, que pra mim, a Fórmula 1 assistia até ele. Depois nunca mais assisti também. Depois já era. Então, Interlagos nunca foi um circuito de moto. Se fosse, a Fint tinha liberado. Tinha moto GP, tinha uma série de coisas. Então, a gente corre já sabendo. Mas eu sou grato a Interlagos, porque no começo da minha vida, no YouTube mesmo, eu comecei dando dica em 2012. E as pessoas já gostaram, mesmo não sabendo quem eu era. Mas eu não me sentia à vontade de não ter feito nenhuma competição pra poder lecionar pra alguém, pra passar algum conhecimento. Eu falei, puta, eu quero correr. Eu não tinha o sonho de ser piloto. Eu tinha o sonho de motos, mas não de ser piloto. Tanto é que eu comecei a correr com 25 anos de idade. Porque eu não tive dinheiro, para. E eu falei, porra, meu, agora eu quero, quero poder embasar melhor ainda o meu conteúdo, usar eu como exemplo. As coisas que eu aprendi, tudo que eu consegui evoluir nesse meu tempo e mostrar pras pessoas que é possível. Mesmo você não tendo começado a andar de moto desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade, 7, 10. Mas a hora que você quiser, principalmente aqui dentro do Brasil. E aí eu falei assim, olha, senhores, num vídeo, era em cima da Lander ainda, eu falei assim, ó, eu ando, eu tô correndo hoje porque é algo muito maior. Eu não vou pro MotoGP, eu não vou pro World Superbike, eu vou ficar aqui. Mas um dia eu quero dar um curso de pilotoagem pra vocês. Eu quero dar palestras, eu quero dar workshop, eu quero fazer treinamentos, quero salvar vidas, quero poder ajudar de alguma forma os motociclistas. Queria que isso fosse minha meta de vida, meu trabalho, enfim. Então, esse foi meu objetivo dentro de Interlagos. E Interlagos me ajudou com esse objetivo. Assim como as federações e as escolas que promoveram eventos laicos, que promoveram campeonatos. Então eu sou muito grato a Interlagos e essas escolas e organizações que têm seus erros, têm suas falhas, mas puderam ajudar o Durval Careca a ser o que ele é hoje. O que o Durval Careca é? Pô, o Durval Careca é bicampeão na categoria escola, 2012, 2013. O Durval Careca é bicampeão na categoria pró e no paulista, 2016, 2018. Sou campeão da Copa Pireira de 2016. Eu fiquei como vice, porque mudaram o regulamento no meio da competição. Mas na revista que eu tenho aqui, na motociclismo, eu sou campeão. Eu nunca vi o cara fazer classificatório e ganhar ponto. Então, o cara fazer nove voltas e ganhar ponto. O cara, quando o cara na moto de EP ou faz a moto quebra, ele não pontua. Quando o cara se classifica primeiro, ele não ganha ponto. Então, enfim. Mas, no meio do campeonato fizeram isso. Então, eu não tive esse título, mas eu tenho esse título que eu sei. Então, são quatro títulos aí que fazem com que eu possa falar, não, eu vou te ajudar porque eu tenho um histórico, eu tenho um repertório, eu tenho base para. E se não fosse Interlagos, ou se não fosse os campeonatos, né? Aí depois, ou mesmo os parceiros, né? Porque quando eu fiquei bem em Interlagos, me falaram assim, ó, não adianta só você andar em Interlagos. Você tem que andar em outros autódromos para conhecer, para poder tirar conclusões. tentar achar curvas parecidas em outros ambientes, né? Então, você vai para Curitiba, você tenta achar uma curva que seja parecida com alguma curva de Interlagos, em Capuá, VTC e tal, velocitar. Então, eu tinha que ter essa experiência. Em 2014, 2015, 2016, eu tentei dar essa rodada aí pelo Brasilzão, e andei em território nacional, e tudo isso foi muito importante, né? E eu já sabia dos riscos. A minha mãe, toda vez que eu saio para a corrida, ela fica ajoelhada aqui em casa. Dizem que mãe de joelho é filha em pé, né? Então, esses riscos a gente já sabe quando a gente corre. Não é novidade para a gente, né? E, puta, do que eu comecei a correr em 2012 para cá, melhorou muitas coisas. A segurança melhorou, tudo melhorou. Pequeno, pequeno, grande, pode ser, mas melhorou, né? De alguma forma. Então, voltando lá, Chiquene. A Chiquene, falam lá que é a curva do café, a curva... A Chiquene é uma bosta, na minha opinião. E, aliás, se tiver, vai ter cara pulando a Chiquene, vai dar merda pra caralho com a Chiquene. A Coroa do Equipato tem uma entrada que o Safety Car faz, que poderia ser construída ali para a moto, aumentaria a área de escape. O S poderia trazer mais para cá. Existe uma série de melhoras que dá pra fazer. Mas, quando se entra em governo, prefeitura, etc e tal, quando envolve muita gente em um poder político grande, é complicado, senhores. Não preciso muito longe, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando vocês batem e quebram uma roda num buraco, amassam uma roda, vocês não pagam um IPVA? Pra ter um asfalto decente, pra ter tudo bonitinho, não é? Então, aí vocês amassam, vocês não tem que estar com requerimento, muitos se fodem, não conseguem nada. Quando você toma uma multa que não é você, você tem que ir lá provar por A mais B, às vezes você não consegue retroceder isso, não é? Então, tudo é muito burocrático, né? Então, Interlagos também é muito burocrático. E por mais que as pessoas tentem, sempre tem a questão ambição, dinheiro, o que dá mais dinheiro? É melhor fazer um Rola Pausa que dá mais dinheiro do que 10 etapas de Superbike e Interlagos. Pode ser. Então, extinguir a moto velocidade aqui no Brasil, eu não acho legal. Eu não acho porque com Superbike ou qualquer outro campeonato, seja os regionais e tal, tem famílias que dependem disso, principalmente mecânico, oficinas, que é esse o seu ganha-pão, pessoas que trabalham dentro da organização, que tem o seu salário, que sustentam famílias, então tem muito mais do que um simples campeonato. Pessoas dependem disso pra sobreviver na vida. Os pilotos gastam pra caraco? Porra, só gastam. Fazem um evento e tomam no cu ainda. Mas, ninguém vem aqui em casa botar uma arma na gente e falar assim, você vai correr, a gente vai porque a gente quer. Porque é um tesão, porque é um hobby, porque é uma terapia, porque a gente passa a semana inteira ouvindo merda de um monte de cara que a gente não conhece, passando um monte de perrengue nessa vida do caralho, ficando preso em trânsito, cacete a quatro, fazendo coisas que a gente não gosta, pra de repente, no final de semana, a gente ser feliz em cima de uma motocicleta, seja na pista, seja na rua, seja em qualquer lugar. E eu não acho justo tirarem isso da gente. Então, o que eu vejo é o seguinte, tem pessoas que falam assim, ah, Wisely of Men, caralho, não confunda as coisas. Você já viu a cultura dos caras? Vai entender um pouquinho como é a cultura dos caras? Mas, como começou o campeonato, o evento, lá a Honda participa, a BMW participa, a Kawasaki participa, a Motu participa, um monte de marca participa e sabe dos riscos. Só que a cultura dos caras é diferente. Não fica esse, oh, nossa, comparar o... Porra, vocês estão comparando Wisely of Men com o Superbike? Caralho, tesão até, né? Porque é um puta de um... Eu acho do caralho, eu acho que são heróis aquilo lá. Eu gostaria de ir lá. Quem me dera aqui, por exemplo, o cara que vai pra Morungaba, não é legal pra Morungaba? É legal pra caralho, não é? Eu nunca mais fui, mas não é legal você que vai? É legal ir pra vovó, não é? Porra, pra caralho, Romero não, tesão, é. Agora, imagina fechar sem isso, tivesse um evento, para, e de repente você conseguisse ganhar alguma coisa, você conseguisse ser reconhecido, e você andar num trecho que você gosta, sem carro, sem cavalo, passar do outro lado, sem... Você não ia amar? Se tivesse um vovó as camp, talvez eu nem correria em Interlago. Eu iria lá, teria que assinar meu termo, eu sei, estou ciente que tem o guard-reio, que vou morrer, lá, 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 lá. Né? Então é... É isso. Agora, o que que cabe? O que que cabe a gente fazer? Eu gostei do pronunciamento da Motul. Falei, olha, a gente participou da audiência primeira lá. Então, eu gostei da... Na realidade, eu gostei de todos os pronunciamentos. Se você pegar todas as opiniões fortes e grandes do motociclismo, valem a pena. Existe um positivo em cada uma delas. Você aproveita tudo. A Honda suspendeu temporariamente até que seja resolvido o que vai se resolver. Gostou dessa? A Yamaha é igual, a Kawasaki é igual. Beleza, por quê? Porque, pô, nós temos os nossos pilotos, a gente ama a vida, e porque eles amam isso aqui. Então, se a gente não fizer isso, talvez eles não parem. Então, é uma forma, talvez, de parar o... Esse negócio, né? Então, é um negócio que, tipo... É uma compulsão, né? Então, às vezes, você tem uma compulsão e não sei o que, você vai pra moto, você só desfio o foco, mas é isso, né? O cara era um puta de um drogado, aí o cara vai pra igreja. Aí o cara fica só igreja também. Por quê? Porque ele desviou todo o foco ali, mas ele ficou... O que ele era de uma droga na igreja, né? É só falar... Então, tipo, eu tô fazendo aqui um comparativo, mas pra entender que são vícios, né? E é um vício do caraco. Então, é importante que essas empresas falem assim, não, peraí, nós vamos sair até que resolva. E aí, disso, por exemplo, a organização chegar e falar assim, ó, time, é o seguinte, vocês vão sair porque tal, 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 preciso de vocês, é importante essa saída porque eu vou arquitetar um esquema pra chegar lá nos piques, na organização, na administração, sei lá, e falar, ó, é isso aqui, uma ronda, uma amarra, lá, 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 querem isso aqui. E isso aqui traz esses benefícios, traz esse retorno, traz esse lucro, lá, 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 gera essa receita, enfim. Porra, de repente, isso pode ser uma jogada pra melhorar Interlagos. ou, por exemplo, a Motul, que chega e fala assim, pô, não, peraí, a gente vai continuar com vocês, a gente sabe das coisas, mas a gente quer ajudar numa solução, mas não saindo, ficando. Então, beleza. Mas não quer dizer que as outras saíram, porque temporariamente, não é, saímos, acabou tudo, já era. Não, temporariamente, até que uma solução seja encontrada. E essa, temporariamente, eles estão dispostos a conversar, tenho certeza. Ninguém é louco, tenho certeza. Então, assim, outras equipes falam assim, não, peraí, nós estamos dispostos, então, pô, eu, o que eu faria lá? Eu faria lá o bico de... Não sou engenheiro nem nada, mas se eu fizer o bico de pato na entrada do safety, eu já vou ganhar uma puta área. Brita em todos os cantos. Laranja, laranja ali, o verde é brita. A fase daquele guard-reio, brita ali, brita no S. Se você puxar o bico de 4 mais pra cá, você consegue avançar a casa pra lá, faz uma puta brita ali, acabou. O lago já tem brita pra cacete. O S, já que tá reformando e fazendo os blocos na estrutura, traz ele mais pra cá, fecha na saída, onde a gente faz, e faz uma crua menos fechada na segunda perna, fazendo a... o... o vão ali, o guard-reio, ser na entrada do S, onde a gente passa pro carro. Se você não for lá no exercitamento, você vai ver. Puxa bem mais, a pista tem um puta espaço. Brita ali também. Dá pra resolver. Acontece que precisa ver se querem resolver. Porque até então, Interlagos é pra carro. Entendeu? E porra, ficar sem Interlagos, ok, então vamos fazer um outro autódromo. Mas que seja aqui perto. Não adianta fazer 400, 500 metros de distância, 500 quilômetros. Tem que fazer uma coisa mais perto. Então assim, dá pra resolver? Dá. O importante é agora todo mundo se unir e pensar em conjunto. Não pensar, não, não dá pra ter, acabou, lá, lá. Pô, e as pessoas que dependem disso? E a molecada que... Eu não tive a oportunidade, eu comecei velho. Aliás, eu até vou te dar essa dica, se você começa a correr com 18, 20 anos, você não vai pro MotoGP mais. Mas você vai ter uma carreira legal aqui dentro. Você vai correr até onde o seu bolso vai aguentar, ou o parceiro seu que você encontrar. Enfim, mas você vai correr legal aqui dentro. Que é gostoso. Talvez você vá se divertir aqui no Uruguai, Argentina. Se você tiver uma grudinha, você vai por você lá fora. Mas se você quiser um futuro nesse campeonato, primeiro não pode acabar um campeonato. E segundo, você tem que começar com 5, 6, 7, 10 anos no máximo já na moto. Treino, lá, 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 lá. Fazer a Junior Cup aí. E entrar muito cedo. Você precisa estar cedo. Com 15 anos você tem que estar fiado na motocicleta. Senão não dá tempo. Não dá tempo. Então, é isso. Eu acho que não pode acabar, porque eu vejo uma molecada que vem vindo aí forte. Pais que acreditam nos seus filhos, que investiram uma grana preta, que querem ver o Brasil no motociclismo internacional, assim como os irmãos Cavacami, assim como o Air Granado nos representa hoje. E, puxa, é isso. Acidente sempre vai ter. E o pior é que os acidentes mais graves foram de mil, porque geralmente as pessoas não passam na categoria de base. Quantas vezes eu falo, meu, começa na 300, começa no seu aqui, no seu aqui, lá. Até mesmo no nosso track, ou com a própria Duke, eu melhorei meu posicionamento pra cacete, o quadril lá com a Duke. Porque numa moto pequena, a pista demora mais pra acontecer as coisas. Você consegue enxergar muito mais coisa do que numa 600, numa 1000. Então dá tempo de se posicionar, dá tempo de se posicionar, dá tempo de se fazer. E você consegue levar pra moto grande. Se você já começa na 1000, você não desenvolve muito a habilidade, mas você desenvolve a coragem. E só ter coragem, às vezes dá merda. Então, é tudo, é tudo, é tudo que o Leandro tava falando, as motos ficaram muito rápidas, a pista não evoluiu igual as motos. E precisa fazer essas alterações. Precisa fazer essas alterações. E eu te volto a falar, o autódromo sendo o mais seguro do mundo, se a moto bater no piloto, fodeu. Então essa é a minha opinião, eu não sei se vocês vão gostar dela, se vocês acharam que eu não fui coerente, desculpa. Mas o que eu acho é o seguinte, tem que ter uma reforma séria em Interlagos, existe possibilidades para aproveitar essa situação, do jeito que chegou, que já devia ter sido feito muito antes, que a gente já vem perdendo pilotos há muito tempo. Mas já que agora o negócio tomou uma proporção gigantesca, de grandes marcas saírem do campeonato, temporariamente, até que uma solução seja encontrada, aproveitar isso, se reúne com cada uma organização, pilotos que quiserem ajudar, enfim, todo mundo nessa hora e falar assim, pô, é isso, é aquilo, né? E em prol do motociclismo, não em prol de um nome, ou alguma coisa, mas em prol do motociclismo, para que todos se beneficiem com isso, inclusive e principalmente os pilotos, que são os que fazem o show, que fazem o evento acontecer, que vocês vão lá para os nossos nossos assistir, para torcer por nós, por tudo isso aí. Então, principalmente, que beneficiem e que sejam vistos os pilotos, né? Porque sempre as notícias ficam assim, quando dá a morte, todos os meios de comunicação vão lá e anunciam. É tão rápido, que até colocaram o Daniel Berto, não sei nem que piloto que era esse, porque o Daniel depois corrigiu. Então, quer dizer, o cara que está colocando a coluna, o cara não sabe nem o que está acontecendo, mas o cara tem que ser o primeiro. Se é real, não é real, qual que é o nome, foda-se, coloca aí. Então, as notícias sempre foram para fuder a moto, nunca foi para valorizar o motociclismo, né? Ou então, tipo assim, perdemos um amigo, um herói, porque o piloto brasileiro, ele é um herói, né? Ele deixa as calças para competir, de qualquer moto, mas não é fácil competir. Então, perdemos um piloto, um piloto que começou tal, conta a história do cara, mostra a raça, faz um negócio bonito, engrandece o cara na notícia. Não faz assim, é, perdeu mais um, é, porque em trás é foda, é, tem que fechar, essa merda não dá, é, puta que pariu lá, porra, vai se fuder todo mundo, isso aí não ajuda em nada, isso aí mais atrapalha que ajuda, né? Que é o que está acontecendo, mas agora, talvez essa atrapalhada toda, vai unir, todo mundo que é do bem, para fazer uma coisa melhor. então é isso aí, beleza, beleza, então é isso, um beijo nos corações de todos, o próximo vídeo eu coloco o resumo da minha etapa, e a gente agora segue sequência no canal, e estamos na torcida, para que dê tudo certo aí, e que a gente continue tendo um autódromo para poder ter as competições, até mesmo para mim, é difícil, esse fim de semana eu tive que ir no sábado, eu não tinha grana, para ir na sexta, nem treinar na quinta, imagina, então eu tive que ir no sábado, e correr domingo, fiz dois treinos, e correr domingo, estou satisfeito para caraca, para mim valeu a pena muito, e é isso, bom, eu lembro, eu sei que você me ouviu o tempo inteiro, um beijo em você, você voltou para casa sim, esse final de semana, não foi fisicamente, mas espiritualmente você estava na sua casa, você estava com a gente, você estava com todo mundo aí, e está se lendo aí em cima, deixou um abraço no Hayden, no Simo Tchere, e é isso aí, beleza? pega umas dicas com eles aí, é nóis, um beijo!